e olha só que legal ó ó tá vendo aí ó o lago aqui e tem peixe aqui ó é uma praca lá florestal lá ó que não pode de maneira nenhuma fazer nada ainda pra pescar nem nem caçar aqui ó que tem um guarda florestal aqui ó mas é um legal cara o rio que tem peixe em tá vendo que lago cara olha que beleza olha que passagem ó tá vendo olha que legal tá vendo aí isso aí é legal gente ó e aqui ó o mato tá vendo aí ó o mato aqui ó a passagem aqui ó tamo junto gente só tô gravando fazendo coisas bonita aqui ó do universo aqui ó no universo legal muito bonito aqui ó tá ó e tamo junto aí ó e falou que aqui tem capivara muita capivara e eu tô aqui aí se eu consigo ver um aqui nem mas é legal gente olha o bicho do universo aqui ó só paisagem de universo tá ok tamo junto gente se inscreve no canal é isso de lima tava aí tá bom tá ok gente tamo junto se inscreve aí no canal é isso de lima tava dá o seu joinha aí dá o seu ok aperto um sininho aí tá bom obrigado gente dá o seu like aí compartilha tamo junto ok